Boa tarde, estamos aqui no bairro Cardoso, no Barreiro, na PlaySom, Centro Automotivo, 3381-0283. E adivinha só o que nós viemos fazer aqui? Acredito que todos vocês já são sabedores de que nós trabalhamos com produtos de qualidade, que é o que é chamado de SQ, som de qualidade. E a vitrine do Felipe tem exatamente agora, para você, que é do Cardoso e região aqui no Barreiro, nós temos um kit duas vias ópera, temos coaxial de 5 e 6 polegadas ópera, Twitter ópera, cabo RCA ópera, sub-slim de 10 polegadas, bobina dupla, 250 RMS, e temos essa maravilha aqui de sub-UF de 8 polegadas, 300 RMS. Então você que é da região, quer dar um upgrade no seu som interno, vem aqui agora na PlaySom, falar com o Felipe. Olha só o que nós temos aqui na vitrine. E vai chegar mais coisas aqui, tá bom? Por enquanto, da SoundDigital, nós temos apenas os voltímetros. Mas dentro, em breve, vamos ter aqui SD400, SD800, SD1200, vamos ter uma variedade de produtos aqui. Não que o Felipe não trabalhasse com produtos de qualidade, absolutamente. Mas é que agora nós iniciamos um trabalho aqui com os produtos ópera, som de qualidade. Então, você que está aqui nos assistindo, está aqui nos acompanhando, estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.